Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar dos jogos que estão para destaque para o mês de Setembro. Setembro normalmente nunca é um bom mês para videojogos. Setembro e Outubro por norma são meses fracos. Antecipando depois o boom que vai ser o mês de Novembro e o de Dezembro com a chegada da Playstation 5 e da Xbox One X. No entanto ainda há alguns jogos para estarmos entusiasmados e vamos vê-los já de seguida. Já sabem se gostaram do vídeo carreguem no like, comentem, partilhem e digam-me se vão buscar algum destes jogos e qual deles é que vocês mais anseiam. Começamos logo o mês com um jogo de corridas. No dia 3 vai sair o WRC 9 para PC, Playstation 4 e Xbox One. O jogo também está previsto para as Switch, para a Playstation 5 e para a Xbox Series X, mas ainda não existe uma data de lançamento definida. O estúdio deste jogo destaca 3 evoluções no modo carreira que vai passar a incluir mais elementos de gestão e de RPG, bem como 3 novos eventos de Rally, nomeadamente no Quénia, no Japão e na Nova Zelândia. E também, segundo a empresa, que é a KT Racing, eles desenvolveram também melhoramentos na jogabilidade e no departamento sonoro. O estúdio também anunciou que garantiu as licenças para a produção de mais dois jogos, ou seja, do WRC 10 e do XI, que serão lançados em 2021 e em 2022. E no dia seguinte, dia 4, chegamos ao remake de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. Desenvolvido pela Vicarious Visions e publicado pela Activision, será lançado para PC, Playstation 4 e Xbox One. E é o primeiro grande título da série deste Tony Hawk Pro Skater 5, que foi lançado em 2015. Antecipo que este jogo será bem sucedido, uma vez que este franchise é bem apreciado pelos gamers, e há muito que esperam um novo jogo de skate da lenda Tony Hawk. E também, no dia 4, nos chega Marvel Avengers. Esteve recentemente disponível a beta para os jogadores da Playstation, que, sem surpresa, veio a dividir as opiniões relativamente a este jogo. Eu joguei a esta mesma beta e não fiquei fã. Para mim, o jogo tem imensos problemas, não é um jogo para mim e, infelizmente, a beta não me deu qualquer vontade de o jogar. Não tinha quase hype nenhum, então, após jogar a beta, fiquei mesmo convencido que tomei a decisão correta. No entanto, Marvel é sempre um nome grande, Avengers também e, certamente, vai haver muitos jogadores e, honestamente, eu espero que quem compre, que goste do mesmo e que se entretenha durante muitas e longas horas, pois é esse o objetivo da empresa, da Square Enix e da Crystal Dynamics, que vão, então, publicar este jogo. E, no dia 18, chegou, então, o aguardado remaster de Crysis. Crysis é um FPS que foi lançado pela primeira vez, em 2007, pela Electronic Arts. Foi um enorme sucesso, tanto para os jogadores, como para a crítica. O jogo era igualmente conhecido por puxar imenso pelo computador, tanto que havia a piada que, para se testar a capacidade de um PC, era metê-lo a rodar o Crysis. Felizmente, agora todos terão a possibilidade de experimentar este icónico jogo, uma vez que o mesmo irá ser lançado para PC, Playstation 4, Xbox e para a Nintendo Switch. Para encontrarmos o próximo destaque, temos que ir para o final do mês. No dia 25, será lançado o remake da trilogia Mafia. Este pack, chamado Mafia Definitive Edition, estava inicialmente previsto para ser lançado em Agosto. Mas, esta mesma data, segundo a produtora Hangar 13, tornou-se desafiante devido à pandemia que está a assolar o planeta. É esperado um enorme sucesso para este lançamento, que também é ao muito esperado pelos gamers, e estará disponível para Playstation, Xbox e para PC. E pronto, é tudo o que toca a destaques para o mês de Setembro. Qualquer que seja o jogo que vão buscar, espero sinceramente que se divirtam. Digam-me qual destes jogos vos interessa, ou se planeiam ir buscar algum deles, e caso ainda não estejas subscrito, não te esqueças de carregar aí e subscreverem no sino, para receber as notificações de futuros vídeos. Obrigado novamente pela visita, e vemos-nos no próximo. Tchau!